Flá, Dancic! Ei, ei, Cris! Está muito quente hoje! Você quer um sorvete? Sim, claro! Vamos! Vamos fazer um sorvete! Ok! Amarelo! Legal! Melancia! Ah! Ah, sim! Ok! Espere! Pronto! Vamos! Onde está o sorvete? Uh, obrigada! Uh, moreno! Eu gosto de sorvete! Ah! Lá, lá! Tem macarrão? Tem macarrão? Oh, boa ideia! Vamos mais rápido! Tá com medo! Oh! Ok! Ah! Queijo! Tadã! Pronto! Ai, obrigada, Chris! Ah! Oh, ok! Hum! Hum, gostoso! Quer um café? Nick, é uma boa ideia! Está bem, mamãe! Obrigada! Chris, preciso de café! Certo! Leite! Café está pronto! Leite! Ah! Leite! Hum! Uh! Café? Obrigada, meu querido! Hum! Ah! Ah! Obrigada! Hum! Chocolate! Hum! Uau! Hum! Delícia! Ei! Ei! Pare! Oh! Hum! 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 Oh! Ok! Vamos fazer uma salada de frutas! Sim! Yay! Vamos! Vou ensinar a fazer uma salada de fruta! Você precisa de uma maçã e pra você! Pare! Não mordam! Vamos adicionar o morango e a manga! Alô? Chris, você gosta de bananas? Alô? E melancia! Ah! Maçã, manga, morango, melancia! E Chris! Tcharam! Esse é pra você e pra você! Eu gosto de falar de frutas! Eu também!